O IEMA abriu vagas para todo o estado do Maranhão para os cursos técnicos que são oferecidos aqui no Instituto. Em Santa Inês também há vagas disponíveis. Sobre este assunto eu vou conversar com o Wagner Mesquita, que é diretor-geral aqui do IEMA de Santa Inês. Wagner, as vagas estão abertas? Vão até quando? E quem pode estar se inscrevendo? As vagas estão abertas, iniciaram no dia 1º, no dia 2 de dezembro e vão até no dia 2 de janeiro. Quem pode estar se inscrevendo para as vagas aqui no IEMA? Todos os alunos da rede privada e pública de Santa Inês. Nós temos 40 vagas em 4 cursos, temos 160 vagas disponíveis e o aluno da escola pública e da escola privada pode concorrer. É preciso ter finalizado uma série do ensino fundamental para poder ser inserido aqui no IEMA de Santa Inês? Com certeza, alunos que estão terminando o ensino fundamental, no 9º ano, podem fazer inscrição. Nós temos, como eu falei, nós temos 4 cursos, agricultura, gerência de saúde, informática para a internet e nutrição e dietética. Onde esses alunos podem estar realizando a sua inscrição? No site do IEMA. Acesse o site, preenche um questionário, anexa a documentação e torce para ser selecionado, porque a procura, a concorrência é grande. Uma das melhores escolas do Maranhão, onde tem os melhores professores, uma educação técnica integral, é o IEMA de Santa Inês. Isso que eu ia perguntar para você como é que funciona, né? O ensino é que o aluno entra logo pela manhã, né? Exatamente. A partir das 7h30 e vai até as 17h. Agora, temos alimentação de qualidade, professora de qualidade e toda uma dinâmica, todo um ensino de qualidade, né? Além das aulas normais, há as aulas dos cursos técnicos, das disciplinas, né? Dos cursos técnicos e também vários projetos que são desenvolvidos pelos alunos, inclusive robótica e outros que são desenvolvidos por aqui também. Exatamente. Nós temos a base comum, que são as disciplinas que são Geografia e História, Filosofia e Sociologia e a base técnica de cada curso. E tem diversas programações, não fica restrito somente à sala de aula, mas tem diversos programas que complementam a educação do aluno. E essa é uma oportunidade para quem quer ingressar aqui no IEMA de Santa Inês. É uma oportunidade que o aluno tem para estudar, né? E se formar e ter uma profissão e sair daqui qualificado, pronto para o mercado de trabalho. Além do site, os interessados também podem tirar alguma dúvida aqui no IEMA de Santa Inês, procurar a direção? Como é que funciona? Pode vir aqui na escola, nós temos o edital disponível. O edital também está no site do IEMA. E pode vir aqui tirar as dúvidas com a gente e a gente auxilia até na inscrição. O candidato não pode perder essa oportunidade, né, Wagner? De forma alguma, porque nós temos um mercado de trabalho muito grande, o que necessita de pessoas qualificadas. E o IEMA tem essa proposta de formar pessoas com qualidade para o mercado de trabalho.